Olá, tudo bem? Estou aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez eu quero falar sobre a prática que algumas igrejas utilizam. Muitos pastores nessas igrejas, principalmente neopentecostais, utilizam das campanhas. Por que eles, nos cultos, entregam objetos ungidos? Por que existem tantas igrejas que utilizam essa prática dentro de suas instituições? Bem, como você sabe, eu fui pastor numa grande igreja aqui no Brasil, que é liderada por um televangelista muito conhecido, que tem programa na Rede Bandeirantes todas as noites. E eu fui pastor aqui no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Bem, entrando no assunto, para não perder tempo, sobre as campanhas, no início, quando eu comecei meu pastorado, eu até fazia as campanhas e entendia que aquilo ali havia um sentido bíblico e até mesmo acreditava que poderia trazer algum resultado para as pessoas que, assim, praticavam aquilo que era ensinado nos cultos e proposto por tais campanhas. Porém, com o passar do tempo, que você vai estudando o Evangelho, você vai entendendo o que acontece por trás dos bastidores, o que é ensinado, o que é passado com os bastidores, o que você percebe? Você percebe que os argumentos que é usado para afirmar, para pontuar a utilização das campanhas são muito frágeis. Se você estudar um pouquinho o Evangelho, você vai perceber que essa questão de entregar rosa ungida, entregar não sei o que na segunda-feira para a pessoa prosperar, entregar tantas coisas, eles inventam tantas coisas, eles entregam tantas coisas, dizendo que se a pessoa pegar tal coisa, levar para casa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, se pegar uma chave e levar para dentro do empreendimento dela, Deus vai trazer prosperidade, fazendo com que a pessoa coloque mais a fé naquele objeto, naquele artigo que está recebendo da igreja, naquele culto, do que no próprio Evangelho. Uma mera lida no Evangelho, você vai ver que Jesus nunca praticou isso. Então eles pegam alguns pontos ali isolados da Bíblia e tentam se fixar, fazer o fundamento para poder ter um respaldo para dizer não, a campanha é bíblica, está aqui e tudo mais. Pode ter alguma coisa na Bíblia que fale sobre aquilo ali, mas não quer dizer que aquele texto se torne uma doutrina, se torne uma prática, que Deus, que Jesus concorda com tal coisa. Então você vê que Jesus nunca utilizou isso no seu ministério como prática, como um costume, como algo corriqueiro. Aconteceram algumas coisas isoladas. Mas por que a igreja então usa tantas campanhas? Não é nada mais, nada menos para fazer com que a pessoa venha nos cultos. Venha nos cultos. Então você tem o culto segunda, quarta, sexta e domingo, Principalmente no domingo, geralmente não existe campanha no domingo. Por que que não existe campanha no domingo? Porque praticamente não há necessidade de ter uma campanha. Agora você vai entender. Por que que não há necessidade? Porque domingo as pessoas, geralmente, elas estão pré-dispostas aí no culto. Elas vão, estão trabalhando, elas já descansaram. Então chega domingo, a pessoa diz, eu vou no culto. Mas muitas vezes na segunda, na quarta, na sexta, a pessoa não está pré-disposta aí. A pessoa trabalha, a pessoa tem os seus compromissos. Então, muitas vezes a pessoa não tem um estímulo para ir, está cansada. Então o que o pastor, a instituição faz? Ela faz a campanha. Olha, você vai vir em segunda, nós vamos entregar aqui a chave da prosperidade. Você vai vir, eu vou orar, vou ungir essa chave, você vai levar lá para o seu trabalho, para a sua casa e vai trazer prosperidade. Então você vê que a instituição vai ensinando a pessoa a se apegar muito mais no objeto do que no próprio evangelho, a crer mais ali naquela questão ali material do que aquela fé genuína que Jesus ensinou, que não há necessidade disso daí. Mas eles fazem, fazem para a pessoa, então, toda segunda-feira ir lá, levar a chave, ungir, receber o óleo, passar na porta, entrar na caverna e assim vai. Então o pastor vai fazendo porque ele quer a pessoa lá toda segunda-feira. Mas por que é tão importante a pessoa estar lá? Porque quando a pessoa vai, ela entrega oferta, ela entrega o dízimo, ela veio segunda-feira na minha igreja, se ela está aqui, ela também não está em outra igreja, ela veio segunda-feira e entregou oferta aqui, não entregou oferta em outra igreja. Então, mais a pessoa vem na igreja, mais oferta ela vai entregar. E a chance dela entregar essa oferta e gastar com outras coisas, entregar em outras igrejas, pegar o dízimo dela e entregar em outra igreja, e pegar envelope para trazer oferta especial, oferta de santa ceia, e tantas outras coisas que a igreja dá para as pessoas para que ela traga dinheiro, é muito maior da pessoa contribuir. Sem falar que mais cultos. Então você vê assim, tem igrejas que tem culto nove da manhã, três da tarde, geralmente a média é essa, nove da manhã, um de manhã, de tarde e de noite. Nos grandes centros você tem até muito mais cultos. Não é só três horários. Então, por que que essas igrejas neopentecostais, essas que geralmente tem programa na televisão, que estão expandidas no Brasil todo, tem tantos cultos e tantos horários durante a semana? Exatamente para ter arrecadação. Para poder atingir esse objetivo financeiro. Mais horários, mais cultos, mais a pessoa vem, mais ela vai ofertar, mais eu posso vender o jornal, mais eu posso vender a TV por assinatura, mais eu vou poder vender CD, mais eu vou poder vender DVD, mais eu vou poder atingir esse objetivo de arrecadar, de ter dinheiro e de tudo mais. Então você vê outras igrejas que não tem esse objetivo financeiro, muitas vezes tem um culto na semana e um culto no domingo. E não tem essa sede pelo dinheiro. Mas essas outras, que o objetivo está centrado no dinheiro, elas vão colocar muitos cultos, elas vão colocar muitos horários, elas vão colocar então as campanhas para atrair as pessoas, para fazer com que as pessoas venham e se fidelizem. Então toda segunda-feira ela vai estar ali pegando a chave, toda quarta-feira ela vai estar ali pegando a rosa para levar para a casa dela, toda sexta-feira ela vai estar ali para passar lá na, sei lá, na campanha de libertação, pegar lá não sei o que. Então a pessoa se apega mais a essas práticas da campanha do que no próprio evangelho. Então você percebe uma outra coisa, por exemplo, eu falei que no domingo geralmente não tem campanhas, mas você que frequenta uma dessas igrejas, você pode perceber uma coisa, se na igreja as pessoas começarem a vir pouco num determinado horário, ou num determinado dia da semana, por exemplo no domingo, e se começar a vir pouca gente, o pastor vai colocar uma campanha. Para quê? Para atrair as pessoas, para fazer com que as pessoas venham, para chamar as pessoas. Então você percebe que o trabalho das campanhas não é nada mais, nada menos, do que para atrair as pessoas, para fazer você se apegar àquele objeto e você vir na igreja. Tanto é que dentro dessas instituições o pastor sempre diz, ah, essa campanha, ali nas rodas de conversa, nas reuniões de pastores, quando os pastores se encontram, sempre é aquela conversa, ah, que campanha você está fazendo lá na segunda? Que campanha você está fazendo lá na quarta? Daí quando as pessoas não se apegam a uma campanha e não veem, o que o pastor diz? Pô, aquela campanha não pegou, aquela campanha não é boa, quer dizer, não é a questão, a pessoa está ouvindo o evangelho, está sendo salva, está sendo abençoada, está entendendo, está compreendendo, está se tornando um ser humano melhor, está se aproximando de Deus, não. A questão é, está dando gente, porque dando gente, dá dinheiro, dá, você bate a meta no final do mês, sem pessoas você não bate a meta, e essas igrejas, como eu já falei em vídeos anteriores, o pastor tem uma meta de oferta todo mês para bater, por isso que ele fica louco, toda reunião fica meia hora pedindo dinheiro, inventando coisa, vendendo bíblia, vendendo chaveiro, vendendo CD, vendendo TV por assinatura, vendendo pulseirinha, a igreja se tornou um camelódromo, nada contra os camelôs, mas virou um comércio. Então você vê, esse é o grande objetivo das campanhas, atrair e fidelizar pessoas. Esse é o grande objetivo. E você vê como tem pessoas que se apegam aos materiais de campanha, e vão na igreja só para pegar isso. E o pastor, a igreja, a instituição, vai num vício, porque o pastor tem metas para bater, se ele não bater as metas, ele vai chegar na reunião de pastores, o regional vai cobrar ele, se ele não bater as metas, eles trocam ele de igreja, vão mandar ele para uma igreja pior. Então ele tem essa artimanha, de fazer a campanha, você vê uns aí que sobem o monte, levam um litro d'água, e daí dizem, eu vou lá no culto, eu vou entregar essa água ungida, não é nada mais andar menos do que algo para incentivar as pessoas no culto. Porque, então, as pessoas vão levar dinheiro, e ele vai bater a meta, e para ele, para a instituição, para esse pastor, que ainda não abriu seus olhos, que muitas vezes já enxergou a verdade, mas ainda está ali preso, porque ele tem medo de sair dessa instituição, porque muitas vezes já está há 10 anos, 15 anos, se ele sair, ele pensa, eu vou trabalhar onde? Eu vou fazer o quê? Não tem estudo, não tem nem o segundo grau, eu vou viver do quê? Como que eu vou sustentar minha mulher e meus filhos? Mas você deveria ter temor no coração, porque você sabe que o que você está pregando não agrada a Deus, não é o Evangelho. Então, você deveria ter coragem e sair, saia, busque um trabalho, volte a estudar, toque a sua vida com honra, com honestidade, seja um homem de caráter, seja um homem de Deus de verdade, não fique aí ensinando as pessoas a práticas que não agradam a Deus, que não é o que o Evangelho ensina. queira ver realmente as pessoas abençoadas com um Evangelho simples, verdadeiro, honesto, correto, não veja as pessoas, os fiéis, simplesmente como uma nota de 100, porque Jesus não se agrada disso. Um abraço, curta, compartilhe, comente, se inscreva nesse canal e que Deus abençoe você.